Felicidade, meu amor, 13 reais no atacado. Essa daqui eu já vou ter que levar, meu tamanho, porque quando meu pé desinchar, 13 reais, moleque. Você tá encontrando, já vou dizer, vocês gostam muito de fornecedor em atacado, já dia presencial. Vocês gostam muito de fornecedor em atacado que envia correio e aqui faz envio, correio, excursão, transportadora a partir de 20 pares. E detalhe, viu, vocês podem escolher modelos surtidos, os tamanhos aqui são do 34 ao 39, você tá encontrando, meu amor. É preço, é qualidade, é variedade. Foca no meu também, já escolhi outra, né? Aqui eu fico querendo tudo, toda vez que eu venho, toda vez que eu venho eu quero tudo porque é muito bonito. Outra opção assim, essa foi sucesso. Ela agora fez uns tons mais nudes também dela, o pessoal tava pedindo muito. E vou dizer um detalhe a vocês, aqui tem 100 opções no catálogo, certo? Tem algum já pronto, entrega, e tem outro pra vocês estarem solicitando. Aí, no caso, agora faz com a sua logo e sem a sua logo, não é isso? É, vai ser ou com a minha logo ou sem logo. Certo, então você tá podendo escolher ou com a logo, assim, ou ela lisinha, certo, minha gente? Vai de acordo com o cliente. Já dá aqui pra mulher que ela vai participar. Aproveita ela aí. Explica que a questão pessoal tem 100 opções no catálogo. Isso, temos mais de 100 modelos disponíveis em nosso catálogo, PDF de encomenda. Aí, o cliente que deseja, sem logomarca, a gente realiza a fabricação a partir de 10 pacotes. Aí, os pacotes vão assim, sem logomarca. Os clientes escolhem o modelo que vai em cada pacote, as numerações, a cor que deseja. A gente deixa o nosso cliente bem à vontade. Vem pra cá, meu filho, enquanto ela tá falando, porque é muito modelo bonito aqui. E o tempo, às vezes, é pouco. E vamos voltando aqui, ó. Menino, linda essa. Maravilhosa. Eu tava vendo que essa daqui também... Ah, ela botou alta cor dessa. É, no caramelo. Perfeita. E detalhe, viu, meu amor? Aqui, ó. Ainda é macio. Não é 13 reais e o negócio ainda é macio, viu? Você tem que aproveitar. Eu peguei... Aqui, ó. Esse estilo que vocês pedem muito. Eu gosto muito desse estilo brilhoso. Mas aqui tem muita variedade, certo? Tem essa que tá muito em alta. Essas opções de correntaria. Agora, né? Em roupa também. Aham. Essa verdinha. Achei linda. Essa também tá linda, mulher. Tá. Tudo novidade, né, menina? Toda semana sempre sai um modelinho. Toda semana sai um modelinho. E eu tava olhando aqui desse lado. Quando eu fui olhar aqui desse lado, tem mais ainda. Tem mais, é. Porque agora ela expôs esse outro lado. Porque da outra vez tá ralado aquele lado, né? Que aqui é três boxes. Olha essa preta básica. Linda, né? Um leve brilho aqui, ó. Você tá encontrando. Isso. É um brilho mais opaco pra quem gosta de algo mais discreto, né? E a costura que o pessoal tava pedindo. Como foi? Pra ver de pertinho os detalhes. Foi da outra vez no vídeo. Até pediram pra me filmar a minha que eu levei. Eu postei no histórico. Você viu? Pronto. Que é pro pessoal ver. Caso assim, vai, eu vou comprar. Que é preço. E é boa. O negócio aqui é preço e é boa. Essa que a gente mostrou. Eu tava olhando. Foi essa. Que ela tem um dourado, né, também. Isso. Um estilo aqui. Esse detalhezinho dourado tá bem alto. O pessoal gosta bastante. Tem lisa também, minha gente. Lisa, é. Essa é toda de amarração. Essa daqui. É a mesma daquela lá da frente. Lá da... Que você mostrou. Aquela é maior, né? Eu acho que é. A fivelinha dela. Essa aqui é menor. É. Um pouquinho maior. É. Pouca coisa. Tem vários vestidos. Bota pra cá que a pessoal já viu. Mostrou, mas é diferente. Essa aqui é maiorzinha. Que a gente... E ela é diferente. Essa daqui é tipo um X e ela... Essa daqui ela só usa nesse formato. Só usa nesse formato. Isso. Vários vestidos, né? Pra... E essa daqui é aquela que usa assim e usa assim, né? Normalmente eu aconselho mais usar assim. Aquela de bolinha que você pegou dá pra usar das duas formas. Essa daí. Essa daí aqui, ó. Que você encaixa o pé ou usa de regulador. Tanto que faz. A gosto do cliente, né? A gosto do cliente. A gosto do cliente. Isso. A gosto do cliente. Só pra frente, meu amor. E essa também é novidade, ó, minha gente. É. Você tá encontrando aqui na marca. Toda semana o catálogo é atualizado. Segunda, né? Isso? Exatamente. Toda segunda-feira. Ó, já tem outro modelo aqui, ó. Essa de correntinha, né? Com esse estilo de correntinha. Aham. É muita coisa. É. É modelo com força. É modelo com força. Menino. Pronto. Lembrando, no presencial, seis peças. Isso. É valor de atacado. Exatamente. Com uma peça só, é 15 reais. Isso. Atacado, 13. E pra envio, 20 pares, podendo ser surtidos os tamanhos e os modelos. Do 34 ao 39. Isso. Vai pegar pedido até que hora? Até quinta? Meia? A gente sempre pega até quinta-feira na parte da manhã. Hum. Filma aqui, por favor, o arroba da marca, os contatos, certo? E eu vou estar dizendo a localização. Porque ela mudou de box, minha gente. Aí eu tô reciclando aqui um aqui. Já tira o print, ó. Fica aqui na Rua J, certo? Box 20, 22 e 24. No setor branco. Pra você que vem no presencial, já conferir, né? Essa maravilhosa aqui no atendimento. É bem próximo até o bloco central aqui, né? Do setor branco. Você já tá encontrando a marca. Você vê de longe. Então vem se mora. Diga que viu aqui que é muito importante para estar renovando sempre. E Deus abençoe.